Já Amor 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 O que você diz, que você está em válido Dejad cá, viz de lá, só savo Dejad cá, viz de fogar, só vou Avar o védo, fulna bem-e 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 O mundo que o védo, fulna bem-e E o que você diz, que é o védo Que virá Sostar, amor Camo, chamo, chamo, chamo Opo, ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Ovo, 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 ovo Oh, 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 oh